Meus amigos, e se eu dissesse pra vocês que o Ed Manson, ele vai retornar na quinta temporada de Stranger Things, só que em forma de vampiro, vocês acreditariam? E mais louco do que isso, ele inicialmente vai trabalhar com o Vecna, vai ser o braço direito dele, só que no futuro vai trair o Vecna pra poder ajudar a turma na quinta temporada. Parece loucura? Parece estiração de Nescau? Então se prepare, porque essa é a teoria do vídeo de hoje, velho. Se bora! Meus amigos, já que nós estamos falando sobre Stranger Things, deixa eu fazer uma perguntinha aqui pra vocês. Vocês sabiam que o catálogo da Netflix americana é 50% maior que a nossa aqui no Brasil? Então, pô, o Geek, seria muito legal, muito da hora, se existisse uma forma da gente acessar esses conteúdos lá da gringa. E eu digo pra vocês que tem como sim, cara, eu trago a solução e se chama CyberGhost. Legal. O CyberGhost é uma plataforma de VPN, onde o seu tráfego passa por um túnel VPN seguro, o seu endereço IP é escondido e seus dados são encriptados. Ou seja, você é quase que a Suzy de Stranger Things. Estranho, mas isso é verdade. E graças ao CyberGhost VPN, você pode ter acesso a conteúdos que são geo-restritos. Ou seja, acessos a games que estão bloqueados na sua região, a sites, a canais do YouTube. Você pode encontrar as melhores ofertas online, pode proteger a sua identidade mantendo seus dados encriptados e até conseguir acesso a catálogos bloqueados em mais de 40 serviços de streamings, como a Netflix, a Hulu, o Amazon Prime e o Disney+. Porque se tem uma animação que vocês amam aqui no canal e o tio Geek sabe disso, é o X-Men Evolution, que inclusive já tem até vídeo. Mas, cara, o X-Men Evolution não tem no catálogo do Disney+, brasileiro, mas tem lá no americano. E você pode assistir essa animação através do CyberGhost. Faz total sentido. O CyberGhost VPN está disponível para todas as plataformas e com uma assinatura para proteger até 7 dispositivos de cada vez. Cara, são 7. E a política deles é tão rigorosa que não apenas ninguém vai saber das suas atividades online, como nem mesmo o próprio CyberGhost. Vão por mim, meus amigos. Podem confiar na CyberGhost VPN e te dão uma garantia de devolução do seu dinheiro em até 45 dias. A plataforma mesmo, cara, já tem mais de 38 milhões de usuários. Eles possuem 5 estrelas no Truth Pilot e tudo isso, velho, vai sair por um preço muito amigo, vai sair muito em conta pra vocês. Isso porque através do Mundo Geek você vai receber 84% de desconto na sua assinatura e tudo isso por R$11,69 por mês. Eu não disse pra vocês que era um preço amigo? Até o Julius de Todo Mundo Odeu Cris iria de CyberGhost. Achou que eu tava brincando? Então corram pro primeiro link aí embaixo que eu vou tá deixando na descrição, assim como o comentário fixado nesse vídeo. Porque, velho, R$11,69 por mês. Mas 4 meses grátis dá um total de 84% na sua assinatura da CyberGhost. Assistir X-Men Evolution nunca foi tão fácil, velho. Hello, my friends, Geek na voz. E eu acho que já tá mais do que claro, né, que o RPG, Dangerous and Dragons, está constantemente ligado à série Stranger Things, né? Porque, inclusive, o D&D que vai ganhar uma adaptação cinematográfica agora, né? Saiu o trailer lá na Comic Con e tudo mais. Pô, eu tô empolgado com isso, tá? Mas, cara, literalmente todos os bichos que os garotos brincaram no jogo apareceram na vida real, né? Apareceram na série, como é o caso do Demogorgon, do Vec, a Hydra Tess, ela deve ser a próxima. Ou seja, a mensagem está clara. Se você mora em Hawkins, para de jogar Dungeons and Dragons. Que loucura. Porém, a galera vem teorizando de que o saudoso Edmonso, ele pode retornar na quinta temporada com o Kass, né? Que é o vampiro que trabalhou ao lado do Vecna e que, posteriormente, traiu o seu mestre. Meus amigos, senta que lá vem a história, cara. Porque no RPG original, né, na história do Dungeons and Dragons, o Kass, ele foi morto e mordido por mocegos. Exatamente como aconteceu com o Ed in Stranger Things. Mas, após a sua morte, ele reencarnou nas mãos do Vecna e agora ele serve como sua mão direita em troca da nova vida. E, embora inicialmente o Kass, ele tenha feito as vontades do Vecna, como o bom servo que ele era, mas, finalmente, o Kass, ele encontrou forças para se voltar contra o seu mestre. O Kass tentou matar o Vecna e tomar o seu poder, cortando a mão esquerda e o esfaqueando no olho esquerdo. Vecna se lascou. Lembrando, é claro, né, que o Kass, ele conseguiu fazer isso com uma espada mágica que foi presenteada pelo próprio Vecna, né? Era uma espada senciente, que tinha consciência própria. Eu só acho isso incrível. E na série Stranger Things, o Ed não apenas possui uma tatuagem de morcegos, né, já dando indícios do seu futuro, como o próprio já nos mostrou o que aconteceu com o Vecna lá no primeiro episódio, quando o Kass cortou a mão esquerda e arrancou o olho esquerdo, né? Se vocês observarem o Ed, ele fez o mesmo movimento com as mãos do primeiro episódio. E o mais importante de todos, que é o corpo, né, meus amigos? Pô, quantas vezes eu já não disse aqui pra vocês, se não tem corpo, não tem morte. E o Ed, ele de fato pode ter morrido no final da quarta temporada, mas nada impede que mais pra frente, né, o Vecna tenha encontrado o corpo do Ed morto, ou então meio morto, e ele o infectou exatamente como o Vecna foi infectado pelo mundo invertido em 79. Foi o que eu pensei. Porém, nós sabemos, né, que o mundo invertido, ele simplesmente muda as pessoas, né? O organismo presente dentro daquele lugar simplesmente infecta o ser humano e o transforma em outra coisa, como foi o caso do Vecna, até porque lembremos, né, que o Upside Down serve como uma mente coletiva. E como a turma não matou o Vecna e o Will sentiu a presença do bichão no final do nono episódio, possa ser que o Vecna ainda esteja no mundo invertido com o corpo do Ed. Então será que o Ed, ele vai retornar na quinta temporada como vampiro? Ele vai trabalhar ao lado do Vecna e no final vai trair o seu mestre ajudando a turma no final da história? Calma que não para por aí não, mano, não tem mais. O quê? Ah, e rapidinho, antes de continuarmos aqui com a nossa teoria, que vai por minta de fritar a cabeça, de cheirar na escala, cara, confere se você já deixou a voadora no like aí embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e sigam lá no Insta, arroba lucasemgeek, que é nóis. Porque só assim pra você poder acompanhar os próximos vídeos que vão sair aqui no Mundo Geek, cara. Tem que fazer tudo isso, capite? Porque durante a campanha de D&D dos garotos, né, lá no primeiro episódio, eles citam que os cultistas do Vecna baixaram seus capuzes pra revelar que os jogadores estavam cercados por rostos familiares. Isso pode até ser uma pista de como o Vecna vai retornar na quinta temporada, que é usando os personagens familiares mortos pra construir um exército, cara. Porque lembremos, né, que a Nancy, ela teve aqueles vislumbres junto com o Vecna de um exército invadindo a cidade de Hawkins junto com seu general, que nesse caso é o Vecna. E com isso, possivelmente, né, com a teoria, o Vecna poderia ressuscitar o Vecna com um desses rostos familiares, cara. Esse é o problema. E outra pista também muito suspeita nessa quarta temporada foi quando o Vecna pegou uma fita, né, do Peace of Mind do Iron Maiden e disse Isso sim é música. Meus amigos, senta que lá vem a teoria. Se você pensa que o Vecna falou isso ao acaso, então os Duffins referenciaram o Iron Maiden de qualquer forma, vocês estão completamente enganados porque tudo isso faz parte da teoria, velho. Se liga aí. Porque o mascote do Iron Maiden é uma figura esquelética em formato de zumbi com destaque na capa do álbum Peace of Mind. E assim, é verdade, né, que muitas capas dos álbuns de metal na década dos anos 80 incluíam figuras esqueléticas de zumbi, mas o que faz o disco Peace of Mind parecer mais proposital é o fato de que o mascote do Iron Maiden também é chamado de Edge. E a capa também mostra o Edge, uma camisa de força com correntes no pescoço presas às paredes e ao chão. E como estrangulamento e aprisionamento são táticas comuns do Vecna, esta capa do álbum do Iron Maiden parece um pouco mais simbólica do que parece, né, pô? Olha a referência. Faz total sentido. E assim, meus amigos, eu entendo que tem um ou outro personagem em Stranger Things que também tem algumas semelhanças com o Kass, que poderia interpretar o Kass, como é o caso do Will, né, que tem muita gente teorizando também de que ele pode fazer esse papel na quinta temporada, mas convenhamos, né, que as conexões entre o Edge e o Kass são as mais óbvias até aqui, velho. Porque a alusão mais direta pra mim são os escudos cravados do Kass que o Edge simplesmente usou na quarta temporada. Porque enquanto o Dust e o Edge tem um no Upside Down, o Edge simplesmente usou seu escudo cravado com muito mais frequência. E embora Stranger Things provavelmente não transforme o Edge em um vampiro, vai, que isso não acontece, mas, cara, a tradição vampírica em torno dos morcegos e a necessidade do retorno do Edge exigindo sua ressurreição de uma nova forma podem criar uma conexão entre o Edge e o Kass. Mano, é possível. Eu não tô entendendo. É verdade que a gente não sabe muito ainda a respeito dos Demobats, né, eles apareceram brevemente ali na quarta temporada e que a gente sabe que eles atacam verosmente e em bando, mas fora isso nós não temos muitas informações. Só que os irmãos Dufferys, eles disseram que as mordidas do Demobat não se assemelham às mordidas de um morcego comum. Ou seja, considerando o quão fortemente conectado tudo está com o mundo invertido, é possível que as mordidas do Demobat possam conectar o corpo do Edge e a Vecna de alguma forma, cara. Só que, novamente, é aquilo. Não dá pra gente traçar aqui nenhuma conexão entre os Demobats e o que vai acontecer com o Edge, né? Porque, por exemplo, o Steve também foi picado lá pelos Demobats e não aconteceu nada com ele. Então, por que que aconteceria com o Edge e não com o Steve? Ou seja, os Demobats a gente meio que ignora nessa teoria, mas é um ponto a levar em consideração. Que loucura! E como a série Stranger Things nos provou, cara, o Vecna é mais do que apenas um ser físico, né? Se ele ainda estiver presente, depois de se vaporizar em fumaça e simultaneamente cair de uma janela enquanto queima, a natureza da sua existência é mais complexa do que a gente imagina, cara. E as influências do RPG Dangerous and Dragons em Stranger Things explicam a possibilidade de um personagem do tipo Cass ser necessário pra deter o Vecna. Ou seja, o Cass é um personagem que provavelmente não daria o golpe final no Vecna, considerando que o Cass do D&D não teve sucesso nesse quesito. Porém, o Cass, ele causou uma grande quantidade de dano ao Vecna antes dele ser morto de uma vez. E algo semelhante poderia, por que não, acontecer no final da última temporada de Stranger Things, cara. Que nesse caso é o Edge ferindo o Vecna e a Eleven dando o golpe final. Porque convenhamos, né, que eu pelo menos não consigo ver um cenário onde a quinta temporada de Stranger Things não termine com o sacrifício final da Eleven aniquilando o Vecna, cara. E assim, cara, apesar de nós amarmos, né, personagens como a Bárbara, o Bob, o Alexei, ou até o próprio Billy, vai, tem um outro que gosta. Mas convenhamos que nenhum desses personagens secundários chegaram perto de ter o carisma e o apego dos fãs, como foi com o Edge, cara. Mano, o Edge, ele parou a internet. O cara, ele foi um dos assuntos mais comentados do mundo, a ponto do próprio ator, né, o Joseph Quinn, criar uma conta no Instagram, velho. Então, se eu fosse um dos criadores da série, se eu fosse um dos irmãos Duffles, cara, nesse momento eu estaria desesperado pra trazer o Edge de qualquer forma. Ele tem que retornar, nem que seja em formato de flashback ou então que seja como vampiro, mas o Edge tem que retornar, mano. Ele hoje é um dos personagens mais populares da cultura pop. Vocês têm noção disso? E não à toa que os Duffles, né, eles são espertos, eles não mostraram o corpo do Edge. Novamente, se não tem corpo, não tem morte, mano. Nem um funeral eles fizeram pro Eddie. Um personagem tão querido não teve nem um funeral? É porque tem coisa, mano. Tem caroço nesse angu. Faz total sentido. Mas e vocês, meus amigos? Concordam com essa teoria? Ou então ela é muito cheirada em Nescau? Tem algum ponto que vocês retirariam? Ou então acrescentaria mais algum detalhe que deixe essa teoria mais coesa? Comentem embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os outros comentários. Estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão? Cara, clica nele que foi outra teoria sobre Stranger Things. Aqui também tem mais teoria. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho. Me sigam lá no Insta, arroba LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui.